Nós precisamos compreender a doutrina do céu, olhando para a obra redentora de Cristo, só tem como você entender o céu, se você entender a obra da redenção, mas aí preste atenção, só tem como você entender a obra da redenção, se você entender outras duas coisas, a obra da criação e a realidade do pecado, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui, é o propósito de Deus na criação, para você entender o céu, você tem que entender o propósito da criação, e aí o que é que diz a Bíblia? No princípio Deus criou céus e terra, criou também o homem conforme a sua imagem e semelhança, otorgou ao homem o mandato cultural, secorregente do seu governo, pois esse homem é um paraíso repleto de maravilhas, gozando da perfeita comunhão e privilégios sublimes, e o texto diz, viu Deus que tudo era muito bom, pois tudo convergia para a sua glória e a harmonia de todas as coisas, ou seja, olhe para a criação antes da queda, antes do pecado, e veja que lá existia um céu, amém? Aqui eu quero fazer uma observação de antemão, todas as vezes que eu estiver falando aqui do céu, eu não estou falando do céu, céu, porque o céu, a morada de Deus, não será nossa morada eterna, o céu, a morada de Deus, é o nosso estado intermediário, a gente morre e vai morar no céu com Jesus, mas quando a gente ressuscitar, entenda isso, a gente não vai para o céu, porque o céu e a terra vão passar, a gente vai para o novo céu e a nova terra, então quando eu estiver falando aqui do céu, não estou falando simplesmente do estado intermediário, em que você vai habitar desincorporado, e que você não vai poder gozar de todas as bênçãos ainda, porque você está sem seu corpo, mas quando você ressuscitar, que você tiver o seu corpo glorificado, você vai gozar plenamente das bênçãos eternas na nova Jerusalém, a gente acabou de ler, que a nova Jerusalém é o quê? É Deus tirando essa parede daqui, para que a gente acesse para o outro lado, ou seja, Deus vai fundir a morada dEle com a morada dos homens, céu e terra, vai ser um lugar só, a morada de Deus vai ser a nossa morada, então eu preciso entender isso, que algumas pessoas dizem, isso é testemunho de Jeová, não é? Ok? Então, diga-se isso, quando você morrer, você vai para o céu, se você não é crente, vai para o inferno, esse período, é um período ainda de preparação para o que vem pior, para quem vai para o inferno, e esse período intermediário, já é um ensaio glorioso, porque o ensaio ainda começa aqui, mas é o ensaio mais glorioso, para a nova Jerusalém, porque quando você tiver o seu corpo de volta, aí você vai gozar pleno e absolutamente, de todas as bênçãos da eternidade, amém? Então, preste atenção nisso, você mora na terra, depois você vai para o céu, a não ser que você vá no arrebatamento, aí você vai direto para a nova Jerusalém, se você não tiver morrido, mas se você é crente, está aqui na terra, você mora para o céu, e quando Jesus voltar, na hora do arrebatamento, diz que os mortos ressuscitarão primeiro, então você tem prioridade, depois os vivos também serão transformados em glória. E aí Paulo diz, consolai-os uns aos outros com essas palavras, amém? Então perceba que o que você tem aqui, é um jardim, que é um céu na terra, Deus começou com um jardim, mas vai terminar com uma cidade, esse jardim aqui vai se transformar em uma grande cidade, agora, recriada, recriado, restaurado. Aleluia! Amém? Para você entender a doutrina do céu, agora você tem que entender a doutrina do pecado, está lá tudo criado perfeito, Adão era o nosso representante, preferiu ouvir a serpente do que a Deus, a mulher ouviu a serpente, ele ouviu a mulher, tudo igual, ninguém entendeu nada. Então, você observe isso, ouve-se a serpente e deixa a voz de Deus, se engana quem pensa que Adão pecou, Eva pecou, por causa do fruto, pecou porque Satanás disse assim, se você comer, você sai do governo de Deus, e se coloca debaixo do seu próprio governo, você vai ser Deus de você mesmo, essa é a tentação, essa é a tentação diária nossa, deixar de ouvir Deus, porque a gente quer um governo autônomo, a gente quer viver, segundo a nossa vontade, e não a vontade de Deus, meus irmãos, tudo desmorona, desmorona por completo, e aí, a partir daí, de em seguida, o Senhor dá uma promessa de redenção, porém inimizada entre tria e mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, a partir de aqui, de Gênesis 3 e 15, os teólogos chamam de Proto-Evangelho, tudo o que você tem, é Deus conduzindo a história da redenção, para quê? Para restaurar o céu, que Ele tinha colocado na terra, e que virou um inferno, o homem vivendo para si, matando, explorando, tudo o que é pecado, então o Velho Testamento, está repleto de promessas, como eu preguei ontem à noite, de que vai haver uma novidade, uma nova ordem, uma nova sociedade, e isso acontece, então, com a redenção, na redenção, a promessa do Redentor, vem, no Novo Testamento, Jesus morre em uma cruz, e então, quando Ele vem, olha o que Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, que terra, não é mais a terra de Canaã, é a Nova Jerusalém, um detalhe, são os mansos, que vão herdar a terra, não os revolucionários, o apóstolo Paulo, diz, que os filhos de Deus, aos filhos de Deus, é dado o selo, do Espírito da promessa, penhor da nossa herança, até que nossa possessão, seja resgatada, olha os termos aqui, promessa, penhor da herança, possessão resgatada, tudo isso aqui, está dizendo, Deus vai transformar, essa velha criação, esse velho homem, em coisas novas.